E hoje, professor Allen, como que é o mercado de trabalho para um aluno e para uma aluna que está saindo do curso de Engenharia de Software? Muito bem perguntado, Adriano. Aliás, o aluno não precisa terminar o curso para ingressar no mercado de trabalho. A gente incentiva o aluno, desde o início do curso, a estagiar, a procurar a sua oportunidade. E oportunidades são diversas, a área é muito grande, está aumentando cada vez mais. E o aluno pode procurar estágio, emprego, desde áreas da tecnologia, áreas de saúde, de agronegócio. Ou mesmo procurar aquele sonho de montar a sua startup, de construir algo com impacto para as pessoas, para a sociedade. Colocando em prática tudo o que ele aprende ao longo do curso. E aí E aí